Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Viu? Você com sua música esqueceu O principal é que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados também mora um coração E no peito dos desafinados também mora um coração O que você pode encontrar Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu do principal É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados também bate o coração É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado